Boa noite, gente. Boa noite. Esperar a pessoa entrar. Boa noite. Eu sou a Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal Art Blitz. A gente vai bater um papo já já com a Rosane Svartman, que é uma das autoras de Totalmente Mais, que tá fazendo um puta sucesso aí. A gente tá recebendo uns números lá da Globo que a faixa das sete cresceu em relação ao ano passado a três pontos. Tá dando 29 pontos no PNT, gente. E cresceu também em relação à fase antes da quarentena crescer um ponto. Olha só. Uma novela reprisada de quatro anos atrás, tá fazendo todo sucesso. Vamos ver. Ah, eu vi a Rosane aqui já. Peraí. Deixa eu achar. Peraí. Achei. Agora dando... Oiê. Rosane, que prazer falar com você. Tudo bem? Tudo. Menina, recebi esses números. Recebi esses números de vocês. Que coisa fantástica, né? Pô, parabéns. Incrível, né? Eu também fico, quer dizer, feliz, claro. E surpresa também, assim, porque é uma edição, enfim, uma edição nova, mas de quatro anos atrás. É muito recente a novela, né? Exatamente. Exatamente. Não, impressionante. Eu tava vendo cada vez, eles nos mandam toda semana os números, assim, a gente fica encantado, porque foi uma trama, assim, linda. Sabe o que eu queria começar a te perguntar? Sempre quando a gente fala com os atores, a gente pergunta, assim, né? Como é que é pra você, né? Ver esse trabalho e tal. Eles dizem que é legal, porque eles estão como espectador, não tem aquela correria das gravações, só que é óbvio que eles, né? O amadurecimento, várias coisas, eles dizem, pô, isso, aquilo. Eu queria saber como é que é pra um autor rever um trabalho quatro anos depois. É, na época a gente via todo dia novela, mas era com outro olhar, né? Um olhar de isso aqui tá funcionando, isso aqui não, isso aqui dá uma ideia, né? Eu sempre falei que a gente assistia a novela como espectador, mas era um espectador... Na verdade, a gente queria ter um olhar do espectador, mas trabalhando loucamente, sem problema, sem ter tempo de... Curtia a novela, né? A gente curtia tudo, mas com uma certa tensão também. Então, agora, pra mim... Primeiro que eu não lembro de muita coisa, que é uma loucura, mas eu também não lembro de muita coisa da minha vida, né? Volta e vê alguém e fala, lembra quando a gente tava naquela viagem? Então, imagina 171 capítulos. — Bem, sim. — Estão me surpreendo com muita coisa, vendo os capítulos e é muito legal. E eu vejo uma forma mais relaxada. Por outro lado, dá um nervoso, porque é uma obra fechada. Então, às vezes, falando nisso aqui... Não adianta dar uma ideia. Não adianta pensar alguma coisa, seja... Ah, isso aqui podia mudar, isso aqui podia explorar mais, isso aqui podia... Não adianta. Então, também tem que ter esse autocontrole de entender que é uma obra fechada e curtir assistir como... Enfim, como ela tá. E, ao mesmo tempo, eu gosto de assistir com as redes sociais. Porque, claro que eu poderia voltar pro Globoplay e assistir ele a qualquer momento da minha vida voltar a assistir a novela. Mas assistir com as redes sociais, assistir ao vivo, dá uma sensação de pertencimento, né? Um laço social que você cria com o resto do país assistindo na mesma hora e comentando, na mesma hora, aquela novela. Então, isso é uma sensação especial também. E eu me divirto. E eu ando me divertindo, especialmente, não só com os comentários, com as reflexões, claro. Realmente, não posso mudar. Eu tive que falar isso publicamente. Mas eu adoro, no Twitter, as pessoas que fazem os personagens, sabe? Sim, sim. Que eles botam os perfis. Maravilhoso. É muito legal, porque é de uma dedicação. Eles colocam a fala na hora e também interagem uns com os outros. Então, pra mim, agora tá sendo divertido. E eu espero que... E pra mim, também, dá uma certa leveza no meio de tudo que a gente tá vivendo. Com certeza. E espero que pra outras pessoas também. Mas pra mim, é um momento assim... Ah, vou ver novela, sabe? De leveza. De pensar em outra coisa, né? Não, porque... Isso que você comentou, até vou explicar pras pessoas hoje, gente, saíram duas matérias ótimas sobre a novela. Uma da Patrícia Cogutti, falando do sucesso desses shippers, que hoje, depois de quatro anos, a gente vê guerra de shippers. De Arlisa e Jolisa, que nunca se viu. Daí tem o Maurício Sticer falando a mesma coisa sobre isso. Quer dizer, tá movimentando a crítica de TV. As pessoas todas estão achando... Meu Deus, como é que pode? Não sei se tem muita gente que não viu a novela. Se são pessoas que já naquela época torciam por esse casal, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, porque você e o Paulo devem se falar sobre isso, né? É, a gente é um pouco perplexa. A gente tem se falado... O Paulo odeia o telefone. Então a gente odeia falar no telefone. Mesmo comigo. Sério? É. Então eu tenho que falar, olha, tô te ligando, atende e tal. E a gente meio fala por mensagem, assim. E tem se falado pouco, na verdade. Mas mesmo por mensagem, eu vejo ele no Twitter. A gente tá perplexo, né? Com esse frescor que a novela tem, mesmo sendo uma obra fechada e mesmo sendo tão recente. Agora tem muita gente que me fala que tá vendo pela primeira vez. Tanto aqui no... Interessante. É, pessoas que interagem comigo e falam, ah, não via antes, né? E eu não sei se você tem esse dado, mas eu acho que a média... Ninguém vê todos os capítulos a semana, né? Só eu e a Paula, a gente e a equipe, a gente vê todos os capítulos a semana. Mas eu acho que a média é três, né? Normalmente. Então muita gente que assistiu a novela também tá assistindo e vendo capítulos que não viu naquela versão, provavelmente. Eu também. Porque aqui a gente agora tá dando spoiler de algo que a gente já deu. E o pessoal clica muito, Rosane. É impressionante. Olha só, né? Pra você ver, no outro dia eu tava falando isso também de Fina Estampa e também totalmente... É incrível, assim, muito legal. E deixa eu perguntar, essa briga toda aí dos casais, vocês... Eu gostei porque você escreveu que, na época, vocês ficaram muito em dúvida também, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. É, dúvida não. Cada um torcia pra um... Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente nunca... Quando a gente escreveu, tanto Jolisa quanto Arlisa, a gente escreveu com o coração os dois casais, sabe? Pra ganhar. A gente não escreveu... Ah, vou... E a gente sempre faz isso. Todas as novelas que a gente já escreveu junto. A gente coloca... A gente não sabia qual seria o final da novela quando a gente começou a escrever, com quem eles iam ficar. A gente deixou desde a sinopse aberta. Mas quando a gente escreveu o romance dela com o Jonathan e depois com o Arthur, a gente escreveu pra valer. E com a Carol, com o Arthur também. Não... O que eu quis dizer é que a gente não... Ah, então tá. Então vamos escrever isso aqui pra perder, sabe? Vamos botar isso aqui com muitos defeitos. Claro que os dois têm defeitos. E é engraçado que... E são escritos por seres humanos com mais defeitos ainda. Mas é engraçado que quando eu vejo as discussões, e são interessantíssimas, muitas vezes elas se apegam numa fragilidade de um personagem ou de outro. E que realmente eles têm, né? É proposital que ela vê um príncipe sapo, ela vê pessoas diferentes, né? E ela se encanta de formas diferentes pelos dois. Então, por causa disso, eu acho que foi assim... A gente decidiu o final, foi uma unanimidade, né? Que a gente brigou, foi por votação. A gente achou que aquele era o melhor final da novela pelo tempo da novela. Isso não só pra esse casal, mas outros casais que às vezes eu vejo alguém falando e o Gerlili! E o sei lá, né? Então, a gente achou que pelo tempo da novela, pelo tempo que a história estava sendo contada, esse era o melhor final pra aquele momento. A novela teve hoje... A Patrícia colocou isso. Ah, totalmente de mais duas... Bom, se não tivesse o documento mais grande, a gente teria que pensar no que iria acontecer. Tinha que sentar, parar, pensar, refletir. Mas esse foi o final unânime. Mas durante o processo, tinham times diferentes dentro da equipe de atores? Porque não sou só eu e Pepe, né? A gente... Sim, a gente tem uma equipe linda. A gente teve uma equipe super legal, assim, né? Então tinha... Até vamos falar os nomes, né? É o Mário Viana, Cláudia Sardinha, Fabrício Santiago, Felipe Cabral, né? Isso. E o Charles Fechotto foi nosso supervisor. Ah, legal. Equipe linda que a gente entrevistou na Globo. Pois é, equipe incrível. E aí... Então, nem todo mundo concordava. E a gente tem uma equipe muito participativa. A gente gosta de ter reunião semanal, e aí cada um colocava os argumentos pelos seus personagens, né? Bem, claro. O Mário Viana, ele colocou, não sei se foi no Instagram do Twitter, ele falou, Eu torcia por um na época, mas agora acho que eu tô torcendo por outro. Então, que é engraçado. Muita gente falou isso. Eu, pessoalmente, tive essa percepção agora, também, que eu tô... É a fase da novela, né? Eu acho que é a fase. Exatamente na fase em que o Jonathan... Vocês construíram essa relação do Arthur com a Elisa, né? É, claro. É o que as pessoas estão vendo agora. Se a gente não construísse muito bem essa relação, né? Ela poderia parecer tantas outras coisas. Até tem a gente que fala, É, sério? Bom, a gente se preocupou muito com isso. Nossa, ele é um cara mais velho, experiente, tá na casa com essa menina, então a filha dele tem que estar lá, sabe? A gente tem que ter a Cida. A gente tem que construir uma história e um ambiente pra que as pessoas acreditam e possam torcer por esse casal também. Então, como a gente tá nesse momentinho, então a gente... Entendeu? O Jonathan também, ele não conseguia entender muito bem o que tava acontecendo com a vida da Elisa, as necessidades, né? Que a nova trajetória dela exigia. Então, tudo isso também fazia parte dessa transição pra poder acreditar nesse novo romance, né? Na época, vocês sentiam também esses 50%? Porque eu não sei se, de repente, hoje a diferença de idade não é tanto como naquela época pras pessoas sentirem. Ou na época era mais ou menos essa guerra também? Olha, eu acho que era isso. Hoje alguém botou, ai, tô sentindo que tá pior do que na época. Não, acho que tá pior porque na época foi bem... Eu lembro que a gente... Vejo pelas redes sociais, né? Então, tinha... Acho que tanto quanto. Acho que era uma discussão também... Mas eu acho que a diferença é que uma boa parte dos fandoms na época, esses fandoms estavam se construindo, né? A relação com a Lisa, né? A relação com a Arthur, enfim, na trajetória da novela, tá começando agora no ar. Então, naquela época, esse fandom também começou um pouco depois, né? Então, isso faz diferença. Então, talvez isso gere a percepção de que agora tá ainda mais acirrado, né? Não, mas que legal. E imagino você lendo as coisas, assim, né? As tuas redes sociais, eu dei uma olhada, assim, meu Deus, né? Você e o Paulo. Mas eu acho que é bom, né? O que você falou são personagens que vocês construíram, né? Não, e assim, esse engajamento com a novela, mesmo sendo uma obra fechada, mas ela se torna, não aberta, mas ela ganha frescor com essa discussão, né? Com esse ao vivo, com tudo isso na atualidade, com essas características. Eu adoro, é muito bacana. E é claro que as pessoas fazem a leitura dos personagens a partir dos seus próprios textos, da sua própria experiência, do seu próprio repertório. Então, você vê que por isso que tem discussões tão acirradas e que as pessoas não concordam. Mas, pra mim, isso tudo é afeto pela novela. E quando a gente está nas redes sociais, a gente escreve na hora o que está pensando. Então, é muito... São mensagens muito apaixonadas. Então, eu vejo sempre de forma positiva, mesmo em algumas mais agressivas. Mas eu sei que são pessoas apaixonadas pela novela e apaixonadas por esses personagens. Então, pra mim, isso é... Eu encaro como uma coisa muito positiva, muito boa. E pode vir totalmente mais dois? Eu acho difícil. Até todos os atores estão engajados em outros projetos, estão fazendo outras coisas. Mas eu diria que existem vários totalmente demais nas fanfis. Vocês fizeram spin-offs também, né? Tem o spin-off, né? O spin-off, ele... Se passa no bairro de Fátima, né? Ele tem um formato de seriados, quase procedural, né? As histórias se fecham a cada episódio. Mas essa foi uma experiência bem legal, porque teve uma audiência grande na internet, está lá até hoje. Depois, eu não sei se você lembra, começou a passar no video show trechos, depois decidiram passar todos. No final, já estavam passando o episódio inteiro. Então, é legal, porque é uma experiência que nasceu da telenovela, foi para a internet e voltou para a televisão aberta, né? Isso era o zero também na internet, né? Teve o capítulo zero, não teve? Teve o capítulo zero. Mas é diferente de um spin-off, porque o capítulo zero, ele pode ser encarado quase como uma promoção para a novela. E um spin-off é difícil, porque já começou uma outra novela no ar, né? Que, no caso, foi uma novela do Dani Ortiz, super bacana. E aí, quando a gente estreou a websérie, foi bacana ver que ele estava com uma audiência maravilhosa, ou seja, não caribalizou de forma alguma a audiência da novela que estava estreando. E, ao mesmo tempo, teve uma audiência significativa na internet que fez ir para a TV aberta. Então, a gente pode observar que as pessoas são de plataforma, né? A mesma pessoa que assiste, enfim, uma série no V&D é que pode assistir novela também e essas coisas não necessariamente colidem, né? Elas vão se somando no espectador. Vem cá, as tuas tramas com o Paulo, vocês sempre falam muito de inclusão, né? Vocês falam muito de temas sociais e tal. A gente até fez uma entrevista, acho que foi com a Aline Fanju, que ela comentou que, na época, ela não via como uma relação abusiva da personagem dela com o Ailton, né? Vocês também, algumas coisas também acabam refletindo, porque a gente muda muito, né? Por exemplo, a gente está aprendendo muito sobre feminismo, sobre machismo, sobre racismo. Vocês, autores, também, às vezes, refletem de lá pra cá que, de repente, hoje certas coisas seriam diferentes, assim? Eu, sim. Eu queria dizer primeiro que ontem eu ria alto com as cenas da Iná de Carvalho, saudosa Iná de Carvalho, com a Aline Fanju e com a Ailton, assim. E eu lembro que quando a gente pensou na personagem, a gente sugeriu, vamos fazer com a Iná, chama a Iná, porque ela tinha feito Dona Dalva com a gente, Malhação Sonhos. Depois, o outro, falou, ah, ela é minha amiga do teatro, já se conheciam. Então, você vê que tem uma química ali entre eles muito bacana em cena, né? Realmente, eu ria alto ontem. Eu acho que em quatro anos muita coisa mudou, sabe? Esse olhar, né, que você mencionou. Eu tenho. Eu, às vezes, penso... Outro dia, eu coloquei isso. Eu coloquei numa entrevista até pro Nilson Xavier. Eu falei, será que teria tanta... Sabe a teoria das inimigas, né? Você culpa a mulher pelo... Das mulheres. É. Você, em vez de culpar o cara que está distraído, claro que você culpa ele também, mas você sente uma raiva ainda maior da mulher, né? Que não tem nada a ver com a sua vida, na verdade, né? Ela está tendo o caso do caso. Então, isso tem entre a Lili e a Carol e eu teria, talvez, mudado isso, né? Hoje. Agora, também, outro dia eu coloquei isso e alguém respondeu, ah, mas na vida é assim. Por que você mudaria se na vida é assim? Então, realmente, também faz sentido, mas talvez eu colocasse um contraponto crítico falando... Por que você está com raiva da Carol? É da Carol que você tem que ter raiva? Ou é do seu marido, sabe? Ou é do Germano? Talvez eu colocasse uma voz de contraponto, mas realmente deixasse exatamente essa discussão que a gente está tendo hoje acontecer na tela. Por outro lado, eu lembro que a gente... Eu lembro da gente escrever, por favor, até cenas do Jonas não segura, a Elisa pelo braço, sabe? A gente colocava mensagens assim. A gente já... Eu acho que era uma onda que já estava chegando. Então, que a gente já tinha consciência de que, sabe? Então, acho que esse cuidado da relação do ator com ela não ser uma... Porque ele é chefe, né? Nós estávamos trabalhando juntos, ela estava na casa dele. Olha que situação. Como fazer esse romance acontecer dessa forma? E, ao mesmo tempo, eu lembro que a gente... Tanto esse apelido de carrapato, essa brincadeira, que ele realmente, né? O Jonas tem uma hora que ele começa a sufocar, Elisa. Porque a gente tinha que... Alguma coisa tinha que acontecer para ela ter que abandonar, né? O primeiro amor da vida dela e começar a ter um caso de amor com um homem que começa como mestre e depois termina... pigmalião, né? Ela é galatéia. Então, essa... Aliás, essa é uma versão de galatéia tão legal da Madeline Miner que eu li recentemente... Bom, enfim... Não, é legal. Pulando três casas. Voltando. Eu... 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 Mas é legal, né? Você poder fazer essa reflexão com tudo que está acontecendo. É bacana isso. Eu acho que sim. Eu acho que eu mudaria isso sim. Tem várias pequenas, grandes coisas, assim, olhando. Mas esse ponto que você tocou é um ponto que eu acho que poderia ter uma reflexão sim ou pelo menos um contraponto. Não, talvez, então, não mudar a história, mas, sabe? O Fabinho ou alguém poderia falar para ela, mas tem certeza? É isso, sabe? A própria Leila, enquanto ela estava... Tem esse papel, né? A Leila tem esse olhar, né? De você não é de ninguém. Eu sou... Eu não sou de ninguém. Eu não sou sua namorada. Eu sou quem eu sou. Eu escolho o seu filho. Eu escolho fazer isso. Você tem que confiar em mim. Então, ela tem um pouco esse papel. Acho que a gente já vislumbrava o que vinha por aí, mas, realmente, muita coisa mudou nos quatro anos. Não, é legal. E outra coisa, assim, que eu acho... Para mim, se inscreveram... Além da Elisa, que é essa Cinderela moderna, enfim, que todo mundo é apaixonado, para mim, se inscreveram duas grandes personagens mulheres, que é a Lili e a Carolina, né? Eu até conversei, antes de entrevistar, conversei com o Jorge Brasil, porque ele até também ia participar junto com a gente, com o Valmir, mas ele tinha outra entrevista. E ele acha que, dos papéis que a Juliana fez, que fala muito em Mibi, ele acha que um dos melhores papéis, que o melhor foi a Carolina, da Juliana Paes. Porque foi uma personagem muito difícil, né, Rosane? Vocês começaram... É aquela mulher que conquistou tudo que teve que ser, né? Mandona, fazer isso, aquilo. E por amor, de repente, por tudo que ela sofreu, ela fazia atitudes que a gente sabe que é sem caráter, né? E depois ela foi humanizando, né? Eu acho que foi uma grande personagem, assim, até parabenizo vocês, como em Bom Sucesso foi a Nana, né? É, eu acho que ela... Como a Nana, ela tem isso em comum com a Nana, ela teve que se endurecer, né? Sim. pra chegar onde ela chegou. E ela sabe... E eu acho que a fronteira, né? Aquele... É ético, né? Do que ela podia, do que não podia, do que era ético, né? Acho que ela foi se esgarçando até que a Carol chegou num ponto que ela... Assim, daqui a pouco vai chegar que ela para e revê a vida dela toda. Ontem teve uma cena que eu acho boa, que é uma cena que eu lembro que quando a gente escreveu, a gente estava achando ela no começo, né? E eu acho que só ajudou... Tá aí uma coisa que eu olhando hoje a novela... Ah, isso aí achei que ficou mais legal do que eu achei na época, porque na época eu achei que aquela roupa vácuo, aquele cabelo alisado, né? Estava demais, sabe? E ontem é uma cena que a gente... E aí o Luiz foi soltando, a gente conversou, claro, e com ela também. E ele foi deixando o cabelo mais solto, umas roupas mais leves, menos, sabe? E ela mais humana, né? E menos tão perfeita. Sim. E ontem teve uma cena que ela estava deprimida e eu lembro que a gente escreveu falando, Luiz, vamos mudar, vai. Aí vai cabeleireiro pra casa dela, mas todo mundo... Mas ele já tinha mudado, então o cabeleireiro mudou pouquíssimo, porque ele já tinha mudado essas coisas de falta de comunicação. Quando a gente mandou a cena, ele falou, pô, mas já fiz isso semana passada, já tornei o cabelo dela mais solto, já tornei as roupas menos... Mas mesmo assim, ela continua super glamurosa, né? A Juliana nesse papel. Sim. Mas a gente agora começa a... Ela começa a quebrar, né? Ela vai quebrando, começa agora, ela começa a se questionar em um momento que ela começa também a ter vários revés, a sofrer bastante e que culmina com a irmã. Quando a nossa da irmã e depois com a adoção, ela vai... Quando ela descobre... Bom, enfim, vai spoiler as loucas, mas ela... Ah, spoiler. É, nem é, mas ela tem essa grande transformação e eu acho que pra ela, pra essa transformação ser tão potente quanto é, realmente ela ser tão durona. Agora, quando eu vejo agora ela tão durona no início que antes me incomodava, já sabendo o que vai acontecer, eu curto muito como ela tá, sabe? Por outro lado, porque ela tava tão durona no início, a gente também... Saber que ela sofreu bastante. Então, acho que uma coisa teve a ver com a outra. É, não, muito, muito bacana essa linha. Muito interessante. E eu acho legal que até tava conversando com os meninos também, com o Jorge, com o Tomás, que entendem muito. Vocês agora, a partir desse, acho que é do capítulo 100, tem toda uma virada que vocês usam recursos que vai mexer muito com a novela, né? Que tem a questão do público descobrir, né? Do pai da Elisa. Tem a volta da filha da Lili, né? Da sua filha. Que mexe muito também, né? Até o Jorge comentou que ele achou um recurso brilhante que vocês fizeram, que deu uma movimentada incrível, né? Queria que você falasse assim, geralmente, até pro pessoal saber, é mais ou menos nesse capítulo 100 que tem que ter. E não é fácil fazer isso, né, Rosane? É, uma novela tem que ter pelo menos algumas viradas, né? Hoje a gente falou de plot twist, mas tem que ter algumas viradas. Como é que fala? É, plot twist, né? Que as pessoas usam de... Ler livro, de roteiro, mas elas são viradas. E você tem que planejar viradas desde o início. Algumas viradas a gente não planejou, mas a gente plantou desde o início. Então, só assim, a gente estava agora nessa... Eu lembro que toda essa parte da boate do Henrique Castelli foi durante o carnaval, se não me engano, que foi exibida. Então, eu lembro que a gente estava, gente, tem que acabar esse carnaval. Não vamos fazer uma virada no carnaval. Vamos deixar nessa boate que é feliz, que é alegre, com, sabe, atores bacanas. E depois que acabar o carnaval, a gente começa a ter virado. Então, a gente teve um pouco a ver com a chegada do capítulo 100, mas teve também as viradas que estão vendo, a preparação começa agora, mas teve a ver também com a época do ano. Então, por exemplo, se é Réveillon, a gente tenta ter um capítulo leve, Natal e Idem, a gente vai... E carnaval, que nada aconteça na terça-feira de carnaval, porque pouca gente vai estar vendo, né? Então, tem a ver com isso. Por isso que agora vem um período de aceleração, que na verdade é o período depois do carnaval. Mas, acho, Sofia, a gente plantou o fantasma. Tem um, né? Eu sempre gosto de plantar alguns fantasmas. Alguns são literais e alguns são fantasmas metabólicos. Não são fantasmas, são traumas que, enfim, o personagem tem e que em algum momento aquilo pode ser útil ou aquilo vai permear a vida daquele personagem. Então, sei lá, só citando, Mara Sonsões, a Karina, a mãe da Karina morreu no parto. Então, ela tinha um fantasma, ela sempre achou que por causa disso o pai gostava mais da Bianca do que dela. Então, isso é um fantasma que ela carrega e que não vai voltar, a mãe dela não vai voltar a viver nada disso. Mas é um fantasma que permeia a vida dela. No caso da Sofia, a gente, quando escreveu a cena do acidente, a gente escreveu de uma forma em que o carro explodia. Então, e a própria Priscila, que é roteirista também, que fazia o papel da Sofia, ela vai voltar, né? Ela é o fantástico, vai voltar. A gente fala, não, Priscila, não sei, Priscila. Não sabemos, mas a gente deixou lá. Quando vem o dia de mais de duas semanas de novela, por, enfim, porque a cidade cenográfica, da novela do Dani, não lembra, mas algum problema de produção, a gente tinha que ficar mais de duas semanas no ar. Imediatamente, a gente sabia o que fazer. A gente falou assim, então, Sofia voltará. Voltará. E aí, a gente preparou para a volta dela. Então, para a Sofia voltar, o que tem que acontecer, né? Puxa, a mãe dela está tendo um caso com o ex-namorado, é maravilhoso. Sabe? A gente foi plantando. A gente já sabia, na nossa cabeça, que teria uma revelação de que Sofia não era quem todo mundo achava que era. Isso já estava desde o início da novela. E a gente estava fazendo cenas com ela, flashbacks, tudo isso já estava planejado. Ela voltar, isso aconteceu porque a gente precisava de mais duas semanas, né? Porque o que não há nada pior numa novela é que barriga. Então, a gente sempre tem que ter alguma coisa, alguma virada. Então, você vai guardando segredos ou guardando... Germano, né? A Elisa descobrir quem é o pai. Isso é uma coisa que você guarda para ir no momento certo. Isso é uma coisa que muda o rumo da história. É uma virada na história, né? Sofia voltar, uma virada na história. Então, tudo que muda, mesmo, sei lá, as viradas totalmente mais. Agora, de cora, eu não vou saber, mas sei lá, o concurso, a Elisa fugia, né? O concurso, Elisa entrar no concurso, tudo que vai acontecendo, né? A Elisa se apaixona pelo agente, são viradas na história. Não, muito, muito interessante. O pessoal até estava lembrando, assim, que foi a última novela em quatro anos que a Glória Menezes fez, né? Reginaldo Faria. Você sempre, né? Com essas coisas. É, uma honra, né? Outro dia, o Merten, que é um crítico de cinema que eu admiro muitíssimo, ele fez um... A partir da chegada do Reginaldo Faria, na novela, ele fez uma matéria, assim, com um pouco da trajetória do Reginaldo, que é um homem de cinema, um homem diretor, ator, de televisão, né? Ele tem uma trajetória tão incrível, então, ter ele pra gente foi uma honra. E a Glória Menezes, né? Que tá espetacular. Maravilha. E os dois juntos, né? Que agora vem, agora, todo esse momento dos dois contra a Senado. É uma delícia. Essas cenas são do Mário Viana. Ah, que liga. Adoro assistir. Não, muito. Eu pensei, gente, isso dava um seriado, essa casa louca do Arthur, com a Estrelínico, né? Dava um seriado. A menina, a Giovanna... Incrível. Giovanna Rispoli, ela é incrível, né? E ela faz tão bem a Jojo, que não tem tanto a ver com ela. Como você encontra, ela é muito solar, né? A Giovanna Rispoli, né? E a Jojo é aquela, sempre atormentada e tal. Então, quando eu encontrava ela no estúdio, eu levava um susto, assim, eu via como ela é uma boa atriz, né? Porque pra mim, ela era Jojo. Muito legal. Não, e eu tava revendo também, coisas que eu não lembrava. Você já jogava muitos textos, muita literatura, já em Totalmente Demais, né? Quando Arthur falava coisas pra Elisa, né? Porque as pessoas, um bom sucesso, viram muito isso e que deu muito certo, né? Mas já era um recurso que você já usava muito, né, Rosane? Da literatura. É, a gente adorava, né? Eu lembro que até saiu uma matéria, peraí que eu tô ajudando, eu acho que eu tô sem bateria, eu tô tentando aqui carregar. Essa é uma matéria na Cogut, uma vez falando, eu não aguento mais as citações do Arthur. E agora, e agora eu, eu acho uma delícia, né? Porque depois de um tempo, eu acho que ela até colocou, nossa, não, agora eu já gosto, eu não lembro de jeito que eu já gosto. Mas é porque, é claro que ninguém consegue decorar tudo aquilo que ele decora, né? Mas é um jeito de mostrar esse lado dele, ah, um lado lúdico, um lado sonhador, um lado nem tão, o sentimento, ele que é tão cínico, né? O tempo todo, que é tão irônico o tempo todo, né? O sentimento dele, mesmo antes da virada, mesmo antes dele, dele quebrar um pouco, esse sentimento a gente vê através dos poemas, né? Ele sente realmente quando ele tá falando um poema, uma citação. Ele não consegue falar aquelas palavras, mas quando ele lê um poema do Pessoa ou do Drummond, ele consegue se expressar. Não, muito legal. E depois deu muito certo em Bom Sucesso, né? Aquilo que a gente conversou. É, não, em Bom Sucesso é uma coisa atrás da loucura. Não, e ninguém acreditava, né? O sucesso que foi. Tinha capítulos que o Charles falava, chega, gente, vocês estão citando três livros, dois poemas, e a gente, ah, não, tá certo. Ah, não, lindo, lindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora a gente tá vivendo esse momento, né? todo, enfim, da pandemia, muito triste, que tá afetando tanta gente, tantas coisas, e inclusive, né, muito a cultura e o audiovisual, né? Eu queria te perguntar como autora, por exemplo, nesse momento a gente tá vendo Daniel Ortiz e Manuela que tem que voltar com as suas histórias, né? Vocês acabaram um pouco antes o Bom Sucesso, né? Como autora, assim, vem todo um protocolo. Você, se bem que a arte é infinita, né? A gente sabe que... Qual o Filipe Cabral também? Ah, um beijo. Só porque eu vi o Filipe entrou. Falamos de você, Filipe. E eu queria saber, assim, você como autora, eles estão com uma batata quente na mão, né? Eu sei que tem recurso, tem coisa por um. Eu queria que você falasse um pouquinho. Não, não. Eu não me imagino no pesadelo que eles devem estar vivendo, né? Porque não é só... É cenas que podem ser filmadas, né? Mas a gente não sabe quando que vai voltar a gravar direito, né? Ninguém sabe. Depende da... Enfim, eu nem posso. É, parece que agora início de agosto, eu acho, né? É. Eu nem tenho acesso a essas informações, mas eu tenho certeza que eles têm e eles têm que ir mudando de acordo, né? Como é que faz, sabe? Muda a cena, não muda a cena, fala da pandemia, não fala da pandemia. Faz muita diferença quando vai ser gravado, quando vai ser exibido. A gente não sabe se quando for exibido a gente ainda vai estar andando de março, ou, sabe, fazendo quarentena intermitente ou se já vai ter uma vacina, se é vacina ou vacina. Então, é difícil. Mas eu acho que faz parte da nossa profissão imaginar o futuro que a gente acha que vai ter e se preparar e escrever para ele, né? Ter essa sensibilidade do que a gente acha que vai acontecer. Agora, eles não vão ter esse tempo de, assim... Acho que... Eu não sei o que eles estão fazendo. O Jacobina conseguiu terminar, né? É. Ele teve que terminar de um jeito, né? Mas conseguiu terminar, né? Ele nem queria, né? Mas conseguiu, né? É, mas conseguiu, né? Então, isso... Agora, os dois... Sabe o que eu me lembrei? Eu estava lembrando se fossem vocês com bom sucesso, como é que seria o Fagundi? Né? Porque grupo de risco está sendo tirado do elenco, né? Pois é, não. E a Valentina, né? A fofinha. Valentina. Então, a criança, né? Então, também, né? Netinha. Então, eu acho que seria... Nossa, seria super difícil, assim, para a gente. Eu imagino que está sendo um pesadelo para eles e eu não sei quando vão voltar as gravações, em que condições. Eu tenho certeza que ninguém vai voltar a gravar sem segurança. Mas, sabe? Eu já acho que tinha que deixar... Quem sou eu para achar alguma coisa, né? Mas, de repente, para 2021, a gente não está dando tão certo essas reprises. Porque eu fico pensando, imagina uma novela que nem da Sete, que tem três protagonistas. Se alguém pega Covid, pega a doença, tem que ficar 14 dias em quarentena. Vocês, autores, têm que revirar tudo de novo. É, não... É muito delicado, né, Tânia? É muito delicado. Ao mesmo tempo, puxa, o horário, né? O horário... A fatia é nobre, né? Da televisão. E já está tanto... Sabe? Uma reprise, duas? Será? Não sei. Acho que dá vontade de ver uma coisa nova, né? Com certeza. Claro que tem vários... É, produtos novos. Mas o problema é que a Dani e o Manu estão, desculpa, no meio da história, né? Sim. É, bom, eu não queria realmente estar no lugar deles. Eu imagino que, enfim, como eles são dois craques, acho que eles devem até... Com certeza, alguma ideia, assim, bacana, eles estão pensando. Eu estou trabalhando no projeto, mas como eu penso que esse projeto só será filmado quando a gente tiver condições, então eu já fico pensando, na verdade, eu acho que eles têm que pensar de forma prática, né? Ah, não pode ter beijo na boca, não pode ter, sabe, não pode, sei lá, menores de até atualidade, maiores de atualidade, então a gente tem uma coisa que também é quase um dogma covid, né? E no meu caso, não. Meu pensamento é, puxa, como é que as pessoas vão estar? O que elas vão querer ouvir, falar, pensar, sabe? Também. Qual será o espírito, né, da gente? Então vamos lá, vamos pensar o que aconteceu depois das guerras, depois das outras pandemias, o que as pessoas queriam, como é que foi? Para mim é por aí, sabe? Não, é muito complicado, muito difícil, e sem o toque, né, Rosane, que é tudo que a gente está vendo nas reprises, é o beijo, né? Você viu lá fora que uma atriz portuguesa colocou, não sei se você chegou a ver do Instagram, viu da panela de férias? Eu vi com verde, né? Mas, por exemplo, uma novela, eu não sei como é que seria o efeito especial, né? É muito rápido, né? Não, não, mas filma um, aí vai, e vê o outro, tudo bem, depois o efeito encaixa, né? Mas não é, sei, eu acho que tem uma coisa química, do momento, do beijo, que perde, mas assim, é como a gente estava falando do Jacobino, o que dava para fazer dentro daquele limite de tempo, dentro do possível, né? Ele acabou a novela com os protagonistas sem beijo, né? Ele teve que... Sem beijo. Acho que ele usou uma cena de flashback. De flashback, é. Vou fazer a última perguntinha daqui a pouco para a Rosane, que a gente prometeu que ia falar de 30, 40 minutos no março, que sei que você está cheio de trabalho. A gente quer saber sobre novidades, quando é que a gente vai ter outra novela dessa dupla que o pessoal ama, que é impressionante, Rosane, eu estava falando com colegas, não é só público, colegas que cobrem TV, todo mundo assim, a Lodinha fala muito bem das obras de vocês, vocês escrevem dramas humanos muito reais, né? Vocês escrevem temas muito reais, e a gente queria saber se pode aí contar alguma novidade para a gente, se vem... Ah, a gente está... O PP está trabalhando, acho que todo mundo está envolvido em projetos diferentes, todo mundo é equipe, e o PP está trabalhando, está supervisionando um seriado, um roteiro, e eu estou escrevendo outro, que eu quero dirigir. E eu acho que a gente precisa de um... Mas isso não significa que a gente não queira escrever uma novela de novo, e nem... Mas é que no momento, para você escrever uma novela, tem que parar, respirar, ter repertório, ver filme, ir ao teatro, conversar com pessoas, e mudar um pouco de... A gente fez três novelas muito... Eu fiz quatro seguidas, a primeira com a Glória e o três com o PP, e eu e o PP, a gente fez três muito próximas. Então, se a gente fizesse uma novela agora, a gente iria, com certeza, se repetir, sabe? Então, eu acho que é importante... Não ir, não ir. Ele está envolvido com esse projeto, e eu estou envolvida em outro, e eu acho que daqui a pouco a gente vai voltar também, quando eu convocou o PP, uma pessoa péssima de telefone, maravilhosa ao vivo. Então, a gente vai encontrar de novo, conversar, e ter ideias juntos. Mas, no momento, está cada um trabalhando em projetos diferentes, e com equipes diferentes, e tal. Mas são projetos muito legais, mas projetos bacanas. Ah, e daí a gente quer saber logo. Poxa, que legal. Ah, eu estou trabalhando num projeto que é um projeto para o Globoplay e para o Globoplay. No Globoplay vai ter uma versão adolescente-jovem-adulto, mais parecido com a faixa de malhação, para cima, e uma ainda com o jovem-adulto. E para o Globoplay a gente vai tirar a parte jovem-adulta e colocar uma parte infantil, como se fosse uma novela de vários núcleos. Então, no Globoplay vai ter cenas mais densas, e aí elas são suprimidas para o Globoplay, mas o Globoplay ganha cenas lúdicas, musicais e tal. Gente, que bacana agora, tudo limpado. Então, é o mesmo universo, só que vai ter versões diferentes. E é sobre, eu posso falar sobre o que é de forma geral, é sobre, a gente está vendo, tanto os cinemas fechando, teatros fechando, um discurso de que, será que cultura é importante? Será que arte é importante? Então, é uma série que fala assim, sim, arte é importante, arte transforma, a gente, arte transforma o território onde a gente mora, arte faz a gente refletir sobre a nossa vida e tornar a gente mais humano. Então, é sobre isso, é sobre um lugar onde tudo fechou e que a arte vai entrando aos poucos e transformando aquele lugar. E aí é um musical, é por isso que eu estava, outro dia eu pedi no Twitter dicas de musicais e tal. Não, e sensacional porque nunca se precisou tanto da arte como nesse momento, né, Rosane? Mas eu acho que também a arte, o espetáculo, né, porque a gente está consumindo muita arte, né, na televisão, no VOD, não sei o que, mas o espetáculo, essa coisa de estar diante do espetáculo também, de fazer arte junto, de estar lá, plateia, artista, ou de qualquer um fazer, você precisa cantar bem para cantar? Você precisa dançar bem para dançar? Será que quando você dança você não sente algumas coisas que você, você não sente uma alegria diferente? né, então é um pouco assim, todo mundo precisa tentar dançar bem ou fazer teatro para poder experimentar e ser artista por uma hora, por um dia, por um minuto, é sobre isso. Ser artista na sua vida para ele fazer bem, né? É, pode fazer bem. Então é a transformação dos personagens e que a partir deles a gente vê tudo que em volta se transformar também. Ai, que bacana. Rosane, queria super te agradecer, dizer que a gente é parceiro, que a gente é forte com o trabalho de você. Foi muito gentil, eu sei, nessa correria de atender, eu sei que você não estava podendo fazer tantas lives, é um prazer. Não, eu fiz muitas e eu já estou enlouquecida porque tem um outro lado acadêmico também que eu tenho que entregar milhares de coisas. Então, mas assim, obrigado pelo carinho, a gente já se encontrou várias vezes. Já, obrigada mesmo e obrigada pelo convite. Obrigada a você. Foi um prazer. E o que precisar da gente também para falar dos novos projetos, soltar alguma coisa, a gente está sempre aqui, tá bom? Agora vamos falar com o Palmir, que é um querido que você conhece também, né? Manda muitos beijos para ele. E é muito importante a academia se debruçar, né? Como ele faz, assim, sobre a telenovela e principalmente, assim, essa narrativa que mobiliza tanta gente, né? Com certeza. E todas as pessoas e tudo isso. Muito bacana. Rosaninha, beijo para você. Beijão. Tá bom? Valeu. Valeu, beijo. Beijo. Gente, querem continuar acompanhando? A gente vai continuar falando totalmente mais com um amigo meu que ele é um estudioso de TV, ele é pesquisador, entende muito e a gente vai continuar falando aqui totalmente mais. Você está aí, Palmir? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Me chama. Ah, está aqui. Aguardando. Olá, Luciana. Tudo bom? E aí, conseguiu ver um pouquinho do papo? Claro, estava assistindo. Imagina se eu perder um bate-papo entre você e Rosane. Sempre muito bom ouvir a Rosane falar, né? Muito inteligente, né? Eu sou um grande esmerador do trabalho dela, do texto dela e mais ainda por causa da carreira acadêmica que ela tem também, que eu consigo acompanhar e ela tem um trabalho muito interessante. Agora, ela teve, tem uma tese na UF sobre convergência de mídias, de plataformas interativas, enfim, ela fala muito sobre isso. Quer dizer, além de fazer televisão, ela também é uma grande pesquisadora sobre televisão, né? Esse aparelho que o tempo todo muda e transforma as formas de conteúdo e é muito bom. Interessantíssimo isso, né? Muito legal. Ela não é apenas uma produtora de televisão, ela pensa a televisão. Então, foi muito bom o bate-papo porque eu estava acompanhando. Agora, é até interessante que vocês estavam falando coisas muito legais e eu aqui acompanhando e falando aqui com o iPhone. É verdade, concordo, concordo. Não, muito legal. Eu não sei se você perguntar, Luciana, porque assim, acho que vocês já falaram tudo. Ah, para, que isso. Vem cá, tem o teu livro para mostrar aí, pessoal? Porque daí eu quero entrar em perguntas a partir disso. Vou estar longe da pele. Pergunta, deixa eu ver. O que as nove... Olha, não sei se eu tenho aqui. Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver. Tá bom, pega. Gente, porque é muito legal. Ele acompanha, ele fez uma pesquisa acompanhando novelas que vêm lá de antes, assim, comparando coisas que acontecem no governo, politicamente. E eu acho, que até eu queria comentar isso com você, as novelas da... Olha aí, ó. O que... Ah, Ian, fala aí direitinho o título que eu erro. É o que... É, o que as telenovelas exibem enquanto o mundo se transforma. É, gente, é maravilhoso esse livro. É muito legal. Quem adora televisão, vale a pena, porque o Valmir se debruçou e ele mergulhou em novelas antigas. E isso que eu queria te perguntar da obra da Rosane e do Paulo também. Eles sempre estão nessa vibe do que acontece também, né? Do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Você também tem essa percepção? Muito, muito. Eu acho que o grande barato da obra da Rosane é que, assim, é claro que a gente revendo agora é totalmente demais e recentemente também bom sucesso, né? A gente fala, poxa, como o elenco está afinado, né? Afinado no sentido. É afinado mesmo, como se fosse uma orquestra, né? Tudo parece funcionar muito bem. O ritmo é inteiro em todos os núcleos. Mas tudo isso só dá certo porque existe um trabalho primoroso por trás disso tudo, que é a questão do texto. Texto de novela, quando é bom, já é mais do que meio caminho andado para a audiência, para o sucesso daquilo tudo. A gente está revendo uma novela agora que já passou, acho que cinco, seis anos atrás, mais ou menos cinco anos, se eu não me engano. Foi entre 2015 e 2016. 2015 e 2016, é. Já dava para fazer cinco anos aí que foi óbvio e continua atualíssima, como se estivesse sendo colocada agora, né? E acho que o grande barato da novela é que ela se prende ao seu contexto do momento, do seu momento histórico. Então, o momento daquele... Aquele momento é que ela faz parte e representa, como se fosse um espelho do que está acontecendo no Brasil, no mundo daquilo ali. É a grande característica da novela brasileira, inclusive. Dialoga muito com o fato atual, com o momento atual. E quando a novela é muito boa, a novela consegue se transpor muito além disso, né? E é o caso de Totalmente Demais, por exemplo, que é uma novela que a gente está assistindo e está falando caramba, podia ser agora. Por isso eu estava vendo a live agora de vocês duas e estava vendo comentários aqui da torcida dos casais, né? A Jolisa e a outra, a Arlisa. Sim, incrível. Todo mundo, pois é, fica parecendo que está acontecendo agora. E Jolisa. Por mais que a gente já sabe o final, as pessoas querem fazer um outro final. Gente, isso é incrível. Estou tendo para que a novela mude. Você viu que as pessoas achavam que tinha um outro final, né? Parou? Achou, é. Voltou? A Rosane começou a live com você falando um negócio muito interessante, que era essa questão da grande característica, uma das grandes características da novela, que é ser uma obra aberta, né? Quer dizer, o autor, apesar de saber mais ou menos para onde vai aquela história, saber mais ou menos já ter desenhado cada núcleo, é uma novela... De acordo com a recepção do público, questão de audiência e tudo. E agora, na pandemia, a reprise das novelas está provocando um sentido contrário, porque já é uma obra fechada, já não tem mais como modificar aquilo. Então é muito interessante você perceber como é que é esse novo comportamento sobre um produto que até então a gente conhecia como sendo uma obra aberta. Continua sendo novela, mas já está pronto, já está fechado, não tem mais como alterar, né? Pode ser uma edição ou outra e tal para encurtar. E o incrível é que saiu, não sei se alguém noticiou isso, que poderia ter sido gravado um outro final e daí as pessoas começaram nas redes dizendo, ah, será que é Globo, não sei o quê, não sei o quê. Daí que a Rosane até escreveu um texto agora explicando, gente, agora eu sou espectador que não existe, tal, tal, tal. É impressionante isso que você falou, é coisa de estudo também. E vem cá, você, Valmir, tem uma torcida aí, Jô, Arliso ou Jôlisa? Eita, você quer me colocar aqui contra todos os fãs aqui dos personagens da novela? Olha, vamos virar haters. Eu gosto muito da maneira como foi desenvolvida, eu concordo muito com o que vocês estavam falando agora há pouco. Eu concordei com tudo, na verdade, eu vou ficar falando aqui que eu concordei com tudo. Quando vocês falaram sobre a personagem da Juliana, a da Carolina, né? Para mim, eu concordo, é a personagem mais difícil dessa novela. A novela, ela começa sendo uma mulher esnobe, talvez, por ser poderosa, por aquela visão, aquele arquétipo de mulher poderosa, aquela mulher que vai esnobar todo mundo, que vai pisar em cima dos outros. E ela vai se humanizando ao longo da trama de tal maneira que o arquétipo dramático dela vai se tornando outra coisa, o arco dramático dela vai se tornando outra coisa a ponto de você querer torcer pela felicidade dela, você querer, mesmo que ela faça coisas erradas, ela vai tropeçando, mas é a vida, não existe bem e mal. A novela, quando se aproxima muito da realidade, faz com que a gente se identifique muito mais rápido com esses personagens, né? Sim, sim. E eu acho que foi o grande barato dessa novela. Gosto muito da Marina na novela também, da Marina Rui Barbosa. Muito, né? Eu acho que foi uma das personagens dela. Talvez essa grande virada da carreira dela, você não acha, Lu? A Marina ali amadureceu de uma forma muito grande perante a ela. Eu também acho. E sabia que hoje eu vejo até com um outro olhar, eu vejo ela, pra mim, tá melhor ali, não sei se na época também era tudo... Na época também não conseguia ver direito, tava direto em redação, não conseguia ver. Eu também tenho essa percepção. Eu acho. Eu acho que nessa novela ela deu uma virada de chave ali na carreira dela. Totalmente. Mas foi um mapa dela. Não sei se ela já... Se ela percebe isso, mas é... Como essa menina amadureceu agora, nesse momento... Travou um pouquinho, João, me... Peraí. Voltou, voltou, voltou. Tô aqui. E outra coisa, vocês falaram que eu adorei, só pra fazer esse parênteses, porque é uma coisa que remete muito à minha pesquisa, né? Eu agora atualmente pesquiso muito a questão dos idosos, idosos representados no audiovisual, na televisão e tal. E vocês falaram muito sobre essa questão que eu fiquei aplaudindo na hora que vocês citaram isso, porque as novelas da Rosana e do Paulo tratam os personagens idosos com uma delicadeza, com uma... Não são secundários simplesmente pra serem abandonados no canto de cena, pra poder falar alguma coisa pra o outro dar escada. Não. Eles têm um papel muito importante nas tramas. É muito interessante analisar isso, de como é que são construídos, né? Você vê um Reginaldo numa cena, você vê a própria Glória, como você citou ali, tipo, acho que é a última novela realmente que a Glória fez de letra. Maravilhosa. É, foi até o Tomás que tá aqui, que ele me lembrou. Muito legal, muito legal. E eu acho que... E eles fazem personagens muito bons, tanto criança e adolescente, né? Como a gente vê em Bom Sucesso a Valentina, e a gente vê essa adolescente aí reprisando a Giovanna Rispel. É impressionante, né? Escrevem tanto pra criança quanto pra adulto que tem história, né? Que tem história, que tem drama. Não é simplesmente estar ali, né? Tem, tem. Eu acho que existe todo um cuidado. Eu sou suspeito pra falar, porque eu já falei, eu gosto muito do trabalho da Rosane e do Paulo, acho que o texto é muito bom. E eles têm todo um cuidado pra poder evitar clichês, clichês que vão tentar dobrar a tinta na característica de determinados personagens, principalmente personagens da diversidade sexual, personagens gays. Existe todo um tratamento de texto pra que não haja uma caricatura sobre esses personagens. E acho que são novelas que merecem muita atenção das pessoas pra poderem perceber essas coisas, sabe? São personagens que a gente gostaria de encontrar na rua, de ser amigo, de ser vizinho, né? Esse personagem agora que o Arthur... São muito reais, né, Valmira? São dramas muito humanos, né? São coisas que acontecem, a gente vê acontecendo. Por isso que eu acho que existe... Geralmente a gente vê aquele vilão que era o triângulo amoroso de um cara que faz tudo de mal pra ganhar a mocinha, no caso, né? E hoje isso tá mudando, né? Principalmente nas tramas dele. Por isso que eu acho que existe esse 50%, 50% aí de torcida, né? É. Ó, o pessoal tá colocando aqui Malu Ghali. Malu Ghali, nossa, sensacional. Ah, maravilhosa, gente. Presente de poder assistir Malu na televisão. Não, e ela é um personagem que a gente fez uma entrevista com ela que ela disse que os autores não gostam que vejam eles numa prateleira, porque ela é uma pessoa muito elegante, ela sempre faz personagens, né? Empresários até, mais assim. E nessa novela ela veio totalmente popular como uma mãe, né? Ela é da periferia e brilhante, né? Brilhante. Brilhante. Não, essa tem um... A Aline Fanju tá muito bem também. O trabalho com Ailton Graça, ali, né? É. Olha, e o que a gente pensa com detalhes, é maravilhoso. Agora, nessa novela mais recente deles, ela... A figura do Antônio Fagundi. O Antônio Fagundi não dá pra falar que é o maior papel, porque acho que todos os papéis do Antônio Fagundi são incríveis, né? Eu amo o Antônio Fagundi no Rei do Gado. Por exemplo, a novela de 96, se eu não me engano, né? Ah, mas talvez uma das novelas que eu coloco assim, não pode. E assim, ver o Fagundi agora, como é que é um ator que se reinventa cada novela, cada trabalho, né? E é impressionante você perceber como o Fagundi tratou de um assunto, quer dizer, a novela tratou para o personagem do Fagundi um assunto tão delicado que é a questão da morte. Desde o início sabíamos que o personagem iria morrer. Desde o início sabíamos que aquele personagem estava fadado porque o final dele, o desfecho dele era a morte. E a morte para a novela das sete é muito realizada. Quando foi anunciada essa novela no ar, eu falei, mas será que isso vai dar certo, né? Você falar de morte numa novela que geralmente o horário das sete é um horário leve, alegre, meio cômico, né? As tramas geralmente são mais para esse lado. E foi brilhante. Bom sucesso foi uma novela que, para mim, é um dos marcos dessa década justamente por isso. Por tratar de um assunto que é um grande tabu na vida das pessoas na questão da morte. Mas de uma forma delicada. É poesia pura. É poesia pura essa novela. Não, poesia pura. E eles conseguem fazer casais assim, casais românticos incríveis também. Porque às vezes a gente vê passar a novela das nove que tu não tem um casal que você torce. Porque hoje tem muito esses shippers, né? Que falam, né? E é impressionante. Eles escrevem muito bem isso. Porque a equipe deles é muito legal, né? Você viu que o Felipe Cabral estava aqui. Estava, estava. Muito legal. E eu acho bacana o que eles trabalham, né? Quando a gente foi fazer a última entrevista lá de Bom Sucesso lá na Globo, foram todos. Foi a Rosane, o Paulo e todos os meninos colaboradores, né? Achei bem legal. Todo mundo... E cada um, às vezes, era responsável por um... Porque eles têm uma equipe muito plural. Porque a gente fala da coisa da fala, né? Então, por exemplo, do poder de fala. Eu não posso falar de direito de um negro, de um homossexual, né? Mas lá eles têm uma equipe muito plural que é legal que eles botam, sabe, os personagens para cada... Eu acho isso muito interessante. É. É bem interessante mesmo. Essa questão de totalmente, não, de Bom Sucesso é legal também. A gente fala, ah, mas é uma obra aberta e tal, né? A novela é uma obra aberta. As coisas podem mudar. Ou o autor pensa no personagem, mas ele pode matar no meio. Ou aquele ator vai se envolver... Ou aquele personagem vai se envolver com o outro e tal. Mas é interessante também perceber que essa novela começou com eles gravando o final, né? O final foi gravado antes de tudo, né? Aquele encontro, aquele desfile na Sapucaí, né? No meio do carnaval. Foi feito muito antes. A gente estava na avenida, a gente viu aquela que estava sendo feita perante o público. O público sem entender o que é o Antônio Fagundi na cadeira de rodas, está passando mal, o que houve com ele. Aí, de repente, tinha a Grazi sambando, né? Mas por quê? Porque o público ainda não conhecia, ainda não tinha se apegado àqueles personagens, não tinha sido apresentado àqueles personagens. E, de repente, oito, nove meses depois, você vem sendo aquela construção toda e você fala, cara, é isso, é isso, né? Como é que pode? Então, foi uma novela que, pra mim, é um grande marco. Além de toda essa questão muito... Da representatividade que o nosso amigo está falando. Da literatura. Da literatura. Não, da literatura. É, ele falou representatividade aqui e da literatura que... Representatividade. Meu Deus. Bom, você tem muita representatividade negra. Sim, sim. É uma coisa que a gente precisa cada vez bater mais. Patagonista, né? Negro, né? Sim. Com certeza, o protagonista é negro. Foi o Davi que fez um trabalho lindo também, né? Desculpa, Lu. Acho que está no delay. Não. Está ouvindo? Não, está tranquilo para mim. Ah, está. Não, alguém escreve aqui sobre a questão da representatividade. Não, estou dizendo que está todo mundo te cobrando. Isso. Estamos com delay. Está todo mundo te cobrando a tua torcida, meu filho. Está cobrando a torcida? Será que eu falo? Até o final da live, eu falo. Eu... Eu tomei em cima do muro, né? Eu comecei em Jolisa. Começou Jolisa? Eu to a Arlisa. Comecei Jolisa. To a Arlisa agora, mas eu não sei se daqui a pouco eu volto para a Jolisa. Estou meio... Acho que eu vou... Pois é. Estou meio em cima do muro. Nessa fase do jogo, nessa fase do jogo, vamos botar assim, eu to a Arlisa. Agora. Mas não significa que eu vou ficar assim até o final. Entendeu? É. Agora, tá, pessoal? Pode ter que ir. É. Quando a novela foi exibida eu não curtia muito a Arlisa. Olha como é que são as coisas, né? É impressionante. Mas é o que a Rosane falou, né? É a fase agora. Eles construíram toda essa relação dos dois, né? Porque eu acho que é o que você falou. Foi muito bem escrito, né? É. Foi muito bem escrito. É uma novela que teve muita... Essa pegada literária é muito forte. É muito marcante. É uma das características do trabalho da Rosane com o Paulo, né? Essa questão dele. Eles vieram de cinema, né? São dois grandes estudiosos também de cinema. Sim. Fizeram... Acho que eles se conheceram na UF. Eu não sei, mas eu já ouvi. Foi na diretora. É. Já trabalharam com direção. Então tem toda essa pegada de cinema. Depois foram pra televisão. Então trazem dessa questão do cinema de saber contar uma história bem fechada, né? Saber dar o recado logo sem aquelas barrigas aqueles momentos que não acontece nada na trama. Isso não acontece na novela deles. É tudo muito bem fechado. Muito bem orquestrado. Pra que dê certo. Não, é verdade. Não, e esse negócio que você começou a falar que a gente... É. Esse lance que você começou a falar dos textos, da literatura, deu muito certo apesar de muita gente no início dizer não, isso não vai dar certo, né? Né, Valmir? Já houve em alguns outros momentos nas novelas da Globo já houve essa tentativa de se misturar muito ficção com a realidade. Quer dizer, a ficção literária sempre esteve presente, né? Vários livros já foram adaptados pra... Né, os livros de Jorge Amado já viraram minissete, já viraram novela, enfim, várias vezes. Outras grandes obras, né? Já se tornaram novelas também, já se inspiraram novela. Mas a novela, emprestar seu espaço pra poder trazer e abarcar várias correntes literárias é muito novo, é muito recente da maneira como está sendo colocado. O Maneco fazia isso de vez em quando, quando apareceu um personagem lendo o livro, né? tinha aquela personagem clássica da Giovanna Antonelli lendo o Capitu. Aliás, a personagem dela se chamava Capitu. Então, volta e meia na novela dele aparecia ela lendo o livro do Machado de Assis. Então, tinha toda essa questão de você tentar pincelar algumas coisas de literatura pra que o público pudesse se sentir estimulado a procurar também esses livros fora da televisão. Mas agora, o jogo de pesquisa, eu acho que o Extra fez essa matéria, né, Lu? Sobre a quantidade de... O aumento de vendas de livros durante a exibição da novela. É muito interessante. Incrível, foi incrível. É, porque mostra que a televisão, esse espaço da televisão não é um espaço fechado e incomunicável com outras plataformas, né? Isso que a própria Rosane pesquisa, pesquisou lá na tese dela de doutorado, é essa questão das plataformas interativas, né? Isso que a gente tá fazendo aqui, por exemplo, falar de novela na internet é outra questão. As pessoas formam grupos de torcida pra personagem nas redes sociais, ou seja, é a televisão alimentando a internet e não como a gente imaginava antes que a televisão estaria fadada ao esquecimento com o advento da internet e tal. Pelo contrário, é a televisão gerando conteúdo e abastecendo a internet, assim como tá abastecendo outras plataformas também. Isso é muito curioso de perceber, porque é alguma coisa muito atual que tá acontecendo agora mesmo. Com certeza. Não, incrível isso. Palmeira, essa questão final que eu falei com a Rosane, como é que você acha que tá sendo esse desafio aí? Principalmente desses dois autores que são maravilhosos, que é o Daniel Ortiz e a Manuela, pra essa volta, né? Porque cada hora a gente vê um tipo de protocolo, parece que a Globo ainda tá, né, finalizando, enfim, mas já existe muita coisa que estão falando aí. Mas é muito delicado, né, Valmir, aquilo que eu tava falando. Três protagonistas, se uma pega o vírus, digamos, que não foi nem lá que pegou, foi indo, sei lá, entendeu? E já escreveu e tem que mudar tudo, daí vai ficar 14 dias sem a atriz. É muito complicado, é muito complicado. Fazer a novela nesse momento atual, tipo, o Daniel tá com uma bomba ali, porque a novela foi cortada, assim, tipo, a Manuela também, né, com Amor de Mãe, é uma outra novela que as pessoas estão esperando pra poder saber cadê a Domênico, né? Vamos botar a Domênico pra encontrar a mãe, pelo amor de Deus, todo mundo tá esperando esse momento, né? Talvez seja o grande momento. E não vai ter um abraço no Domênico? Tem que ter um abraço, tem que ter um beijo, mãe e filha, todo mundo aguarda esse momento, não é possível. E é muito louco isso que a Rosane falou com você, Lu, assim, como é que os autores, os roteiristas estão pesquisando essa questão? Será que o público vai querer saber de pandemia? Será que a pandemia vai ter que entrar na história pra poder dar uma contextualizada do que tá acontecendo no mundo e tal? Eu lembro que quando aconteceu a Torre Gêmeas, lá o ataque às Torre Gêmeas dos Estados Unidos em 2001, houve muita, um documentário, muito telejornal, não sei o que, a respeito daquilo ali, na época, reconstituição, isso foi citado em algumas obras e tal, e depois não, ninguém mais queria saber sobre 11 de setembro. Durante muito tempo você evitou falar de 11 de setembro. Talvez na pandemia aconteça algo parecido, a minha aposta é essa, as pessoas vão querer falar muito sobre isso agora, fazer séries, já tem a série do Bruno Mazel na Globoplay, já tem gente falando sobre essa questão do isolamento social, da pandemia e tal, e depois deu uma acalmada, sabe? Tipo, vamos voltar pra fantasia, vamos voltar pro mundo faz de conta, porque já estamos vivendo muita coisa pesada no mundo real, né? Acho que a minha aposta vai ser essa. Mas é um grande desafio você pensar numa novela agora, parada, por causa da pandemia, pra voltar como se nada tivesse acontecido. É muito difícil. Muito difícil. Valmir, ó, já tá avisando aqui que vai, ó, gente, só pra avisar, a gente vai ter, toda semana a gente vai tentar fazer esse papo de folhetim. Valmir, eu já, eu sempre tô falando com ele pra ele estar aqui com a gente, é um prazer sempre, meu amigo, tá? Queria te agradecer. Vamos voltar aí, vamos falar sobre outras, tá bom? Vamos, vamos sim. Obrigado pelo convite, um beijo, conta comigo, tô sempre acompanhando as lives do Art Blitz. Tá bom. Beijo, obrigada, querido. Beijo, beijo, valeu. Gente, obrigada a todos vocês, tá? Na quinta-feira a gente volta com uma live aqui com o Marcelo Cerrado, ele vai estrear uma peça no Projeto Teatro Já, fazendo pro streaming, com uma pessoa na batéia, no teatro, a gente vai falar sobre isso, que é um assunto também muito bacana. Tá bom, beijo, Sara, brigadão, todo o pessoal que acompanhou aí, beijão. Eu vou salvar, porque depois que eu vi a Tereza Cristina dizer que não salvou a tempo e a live sumiu, imagina, se com a Tereza Cristina acontece. Gente, beijo pra vocês. Tá bom, a gente vai tentar trazer outros autores aqui, tá bom? Beijo. Tereza Cristina, que é um assunto que vi que vi em e justamente vai no concerts. Obrigado.